Os fungos que se alojam em nossas unhas, causam um problema terrível, chamado onicomicose. Onicomicose é um fungo muito comum nas unhas, principalmente nas unhas dos pés. Ocorre com mais frequência nas unhas dos pés, porque os pés estão mais expostos ao ambiente propício à proliferação desses fungos. O calor, a umidade, e o escurinho dentro dos sapatos, é um ambiente perfeito, para a proliferação dessas micoses. Algumas dicas para você evitar contrair fungos e micoses. Evite usar sempre sapatos fechados. Evite caminhar descalço, em lugares públicos e úmidos, como piscinas, saunas, vestuários e banheiros. Não use alicates e lixas de outras pessoas, se tiver fungos, não use o mesmo objeto em unhas saudáveis para não espalhar a infecção. Mas se você, já está com a micose, eu vou te passar uma receitinha fácil e barata, para acabar de vez com esses terríveis fungos. Você vai precisar de um quarto de xícara de vinagre branco. Meio de xícara de água oxigenada 10 volumes. Meio de xícara de álcool etílico 70%. Misture todos os ingredientes e com o auxílio de uma gase, ou chumaço de algodão, aplique a mistura nas unhas. Deixe agir de 15 a 20 minutos. Depois lave os pés com água fria, e seque bem as unhas com uma toalha. Repita esse procedimento duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Durante o tratamento evite sapatos fechados e apertados.